E aí, manos! Ô, Funk, você viu que você apareceu na minha retrospectiva? Muito, assim? Não vi. Sou muito puxa-saco do Funk, meu. Ah, não vê, não. Eu apareci, Pati? Você apareceu. Eu puxei o saco de vocês três. São os mais que eu puxei o saco. Ai, que bom. Tem várias pessoas falando merda. Os motherfuckers. Eu sou puxa-saco de vocês. E, ó, o World's Heart, aí já foi ali. Ah, eu já vou fazer a minha parte. E votar para excluir. Caralho, Pati fez mesmo, que cuzão, mano. Fiz na historinha, você sabe que eu não faria isso. O quê? Não votaria para te quicar. Você votou para me quicar? Não, o Drizzy criou a votação aqui. O pessoal tá vendo aí na casa. Foi mal, mano. Eu tava resolvendo um negócio de amigo secreto da minha família, que é o seguinte. Aqui é amigo secreto? Puta, que ideia de merda. Dei amigo secreto. Vai. Eles inventaram amigo secreto. Aí falou, galera, quem quer participar do amigo secreto? E todo mundo, eu, 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 eu. E aí uma prima falou assim. Ah, então, só indo até o dia do sorteio. Ninguém respondeu. Ué. Aí o irmão da minha família que sugeriu, o amigo secreto, falou assim. Então, a minha irmã só perguntou para ver quem queria participar. Na real, não vai rolar. Caralho. Porra, aí na moral. Eu odeio amigo secreto. E eu vou participar de três esse ano. Vamos fazer amigo secreto do YouTube, mano. Cinco segundos. Não, eu já... Põe aqui, Sany. Põe aqui. Não me deu bem, o pessoal é mó tank bom, mas, nossa. Ai, Sany, por favor. Por favor. Faz comigo, não. Pedi um muito com o coração. Põe aqui, ó. Que bom, moleque. Isso é assim que se faz, é assim que se mama. Bata comendo aqui, já. Ih, eu tô de caveira. Eu não devia estar aqui, velho. Relaxa, pai, chief. Quando você menos esperar... Relaxa, pai, chief. Caralho, quatro choques é bom demais, né, mano? É bom, né? Eu nunca mais paro de colocar choques. Morre, desgrato. Morre, já. Ah! Uh, fugi. Tá em cima de mim, aqui. Mano, tô centrado por aqui. Tá em cima de mim. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Peguei, peguei, peguei. Tem um shield ali na frente do alcove. Aonde tá o outro, títico? Retornar, C4! Tá contigo aí? Tô correndo atrás dele aqui, mas não tô vendo ninguém, não. Tô correndo atrás dele. Ô, Augusto, é nóis, querido. Vamos destrair outro mano. Tô correndo aqui, ó. Tô correndo aqui, ó. Tô correndo, menina. Tô correndo atrás dele. Ai, caralho! Caralho, velho. Só da frente. Só da frente aí, querido. Do objetivo. Arrasado, é a sua esquerda mesmo, Drizzy. Não sei se ele vai sair. Pode sair da janela. Vamos lá. Ó, tá de rapel. Deixa eu ver se eu... Opa, peraí. Tinha uma câmera bem perto dele aqui. É, tá na minha direita aqui, mano. Pula não, Sairinho. Pula não, Sairinho. Ah, morri. Ó, ele tá ali, ó. Marquei, marquei, marquei ele, marquei ele. Eu tô com 10 de vida, velho. Ninguém vai te fazer não, mano. Tô doido. Por que que o GRM tá tão longe? Ô, GRM, vai lá pro objetivo, querido. Ih, pegou a câmera. Tava ali, Drizzy. Na janela do objetivo. Tá na janela do objetivo aí. Na sua direita, ô, GRM. Fica ligeiro. O cara com essa 12 mirada no Drizzy. Boa, Drizzy. Pão! Tá porra! Tá pela! É o Drizzy. Biu! O Drizzy é o que aí, Sairinho? Drizzy online. Eu sabia, o Elis... Tava por fim... Você viu o recrutão matando o geral? Pô, eu fiquei todo esperando. Por que você vai comer? Não é feio não, né? Na hora que eu fui... Não é feio não, pode ir. É contente. Agora, agora nós vamos testar... Mano, vocês aumentaram o range dessa porra, deve estar muito a pé, viado. Entraram uns 2 metros no range da bomba. Quem mais eles bufaram? Eles bufaram a caveira, não bufaram? Olha só quem tá aí, rapaz. Eu não vi, mano. Ah, eu falei oi, ninguém me respondeu. Eu não escutei, Felipe. Mas você me perdoa? É, Felipe, você falou com o pensamento aí, Felipe. É, a gente botou a mão na consciência e deu oi agora. Uma hora o oi sempre vem. Tem que ser mais humilde aí, porra. Pera, é. A pessoa quer dar um oi só e quer que todo mundo... Nossa, meu. Caralho, eu tô indo só na direção contrária dos inimigos hoje. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo mesmo. É, efeito I, mano. Feito I, mano. Feito I, mano. I, mano. I, mano. Faltam 10 segundos. 5 segundos pra inserção. Container biológico localizado. Prosseguir até sua localização. Para, galera. Beleza. Alicenso pro pai aqui que o pai vai meter cluster tudo quanto é porra aqui. Não quebra não, não quebra não, hein, Salim. Caralho, o Becodinho já tá ali dentro. Oxi. Não tem ninguém no objetivo, velho. Ninguém. Agora os jatos não tem que vir correndo. Eles fortificaram tudo. Tem duas entradas aqui pra eles. Olha que os bobão. Nossa, que é isso, mano. Você viu que os bobão, mano? Quanto tempo eu levei essa rodada? Foi lá, não entendi. Foi porra nenhuma. Ah, eu rushei. Eles só quis bobão. Entrei. Quis bobão, eles lá. Quis bobão. E aí, cada um fechou uma porta, acabou. Só os bobão só perdeu. Não deu nem pra brincar com o de cluster. Por isso que não pegou ninguém, essa porra. Quase pegou eu ali. Eu fui colocar cluster numa sala pra te pintar o lado dele. Eu fui você. Você. Ué! Um picudinho tá ali dentro. Mano, imagina que cena épica. Eu não sei se vocês tivessem cluster na minha cabeça, mano. Nossa, eu ia ri demais, velho. Eu ia ri demais. Porra, eu tinha que estar jogando com a porra dos russos, velho. Como eu sou burro. É, pode te dar no mole aí, hein. Porra. Dá pra dar o tinter ainda. Não, eu vou te ficar velhinha. Quantas faltas? Puta, pera que eu acho que faltam quatro rodadas ainda com essa merda. Ah, falta só uma, mano. Ah, meu Deus. Não, foda-se. Vou te ficar velhinha. Caguei. Próximo. Nossa, o cara ainda demora pra... Os caras regaram lá. Montar barricadas na sala pra proteger o container biológico. Pote, pote, pote. Cheguei. Cadê, cadê. Ester egg aqui, ó. Ester egg no título do vídeo. Vamos ver qual que eu vou colocar hoje, ó. Aqui tem Rayman, Rainbow Six, Heroes 4, Fair Cry Primal. Coloca não, coloca. Ester egg do Rainbow Six dentro do Rainbow Six. Porra, da hora. Genial. Ó, que maneiro. Caralho, olha aqui. Tem os jogos clássicos do Rainbow Six também, ó. Que maneiro. Aonde? Aqui, ó. Foda-se. Ai, olha. Acaba são os Tibis. Ai, que bonitinho. Tem o Rainbow Six. Pô, tem um radinho aqui da Eliana. Ester egg radinho da Eliana. Pô, aqui tem o meu locotão. Olha aqui, ele aqui. Olha aqui. Cadê, cadê? Olha aqui, Betis. Aqui, ó. Vem cá. Abaixa aqui, ó. Abaixa, abaixa. Ó o meu locotão aqui, ó. Olha, que gostoso. Vem cá, vem cá. Porra, mas você veio muito rápido. Ai, eu sabia, Betis. Eu também sabia. Eu ia dar um TK nele, mas ele fez rápido, filho da puta. Eu ia dar um tiro no pau dele. Babaca. Meu locotão, mano. Eu tinha um boneco dessa porra aqui. Eu fazia cosquinha nele. Ele ficava rindo igual. Tá na minha esquerda aqui, ó. Ah, me pegou. Vieram com tudo. Aí a gente puxou. Ah, que ódio, velho. Esperando uma chance dos caras vacilarem. Tem de ver, moleque. Tem de ver. Tem de ver. Foda, mas tem manhã. Nossa, a mira do mal grudou na minha cabeça. Ah, na gelada. Vai, Drill, vai, Drill, vai, Drill, vai, Drill, vai, Drill. É, tá foda, se faz. Olha, o bocão que eu meti não é cru. Ele tá dronando. Só falta o Buck. Acho que tá por aqui. Porra! Que dia horrível pra se jogar Rainbow Six pra mim, sério. Ah, não emociona não. Vamos jogar. Tô aqui esperando os seus amigos. Nossa, Felipinha. Fica legal, nossa. A gente vai jogar com você. Vão te detectar se continuar nessa zona. Bora, tá livre. Eu acho que a gente vai jogar ranked. Nossa, de primeira, sim? Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão. Tá muito sem gracinha. Patife, você não tá matando nem a casuapa, Patife. Mas então, mas é por causa disso. Tá todo mundo brincando. Eu não tô brincando, não. Já matei quadro. É, na verdade, é no sério aqui. É, não tô brincando. Acabei de ver um cara dando tiro no pé do outro aqui, do nada. Ai, não sei! Boa. Boa, André, André, André. Tô um bocão, moleque. Hoje, The Big Mouth is there. Best show edition. Nossa, o cara tava dentro do banheiro, mano. Eubo, sai daí! Deixa like no vídeo, se você quiser ver mais um meme do Melocotol. Deixa like no vídeo. Mais easter egg dando easter egg. O bagulho é louco. É. É.